Com amigos do Ouro de Tolo, zerando as pendências das safras que faltam a gente fazer os nossos comentários, falo aqui de duas safras já divulgadas, uma há bastante tempo, que é a da São Clemente, a outra é da Acadêmicos do Cubango. Vamos falar da São Clemente primeiro, a escola optou por um enredo crítico, enredo satírico, o conto do vigário, até apostando na continuação do bom desfile de 2019, que poderia ter ficado pelo menos duas colocações à frente, pelo menos à frente de Beija-Flor e Grande Rio, a escola deveria ter ficado, a escola apostou mais uma vez o enredo crítico, e os sambas seguem a linha crítica, uma linha mais irreverente, mais debochada, sem grandes pretensões, sambas mais despretensiosos, que para meu juízo casam-se bastante bem com a característica da escola. Tanto que a safra é muito homogênea, a safra sim que, eu vou destacar três sambas, mas a escola tem aí pelo menos seis, sete sambas que se forem escolhidos, não vai mudar tanto assim a percepção da composição, do desfile de 2020. Eu vou destacar três sambas, o do Nelson Amatuzzi, que tem um refrão divertido, com É Verdade, esse bilhete, faz jogos de palavras, brincas, é um samba bem descontraído, bem interessante, bem solto, e eu acho que isso, assim, quando uma escola de samba respeita as suas características, ela vai melhor, e essa é a característica da São Clemente, coisas mais descontraídas, mais soltas, uma característica que ela abandonou há muito tempo. Tem o samba do Eugênio Leal, que é um outro caminho, foi um samba que saiu por um caminho diferente dos outros, um caminho de críticas mais pesadas, de críticas mais incisivas, um samba mais panfletário, digamos assim, isso não é uma crítica, é uma opção. E tem o tão falado samba do Marcela Diner, né, que eu acho, assim, um abaixo desses dois que eu citei, mas, se levando-se em conta toda a exposição que a São Clemente teve já na divulgação dos sambas concorrentes, a São Clemente não é uma escola que tenha muita mídia espontânea, ou não tenha muita mídia fora da empresa especializada, ou do círculo de quem acompanha o carnaval a hora inteira. Pode também ser uma escolha interessante para a escola, até em termos de exposição. O samba não é ruim, é um bom samba também, segue a mesma linha do samba da parceria do Nelson Amatuzzi. E eu penso também que pode ser a São Clemente, na verdade, eu vejo essas três escolhas possíveis. Um samba mais divertido, mais descompromissado, mais a ver com a cara da escola, que seria o do Amatuzzi. Um samba mais panfletário, que seria o do Eugênio Leal. E um samba que segue a linha despretensiosa, mas que garantiria uma exposição de mídia maior, que é a do Massara Diné. Acho que aí a direção da escola vai ter que ver qual a melhor proposta para o que ela quer. Eu daqui não tenho como avaliar. E, embora o do Amatuzzi seja o meu, assim, ligeiramente preferido, mas qualquer um dos três desses que a escola escolheu, eu acho que vai estar bem escolhido. Vamos falar da Cubango, aproveitando, mudando de assunto. Cubango foi a última escola da série A das que farão disputa a divulgar outros sambas. Foram seis sambas divulgados até o momento que eu gravo esse vídeo. Então, e tem uma característica parecida com a safra do Império da Tijuca. Tem um enredo muito interessante sobre o líder abolicionista negro, Luiz Gama. A escola trouxe os carnavalescos da Renascer. Fizeram um ótimo trabalho em 2019, com pouquíssimos recursos, porque perdeu os seus carnavalescos para Acadêmicos do Grande Rio. E é um enredo muito interessante, que gerou uma safra de seis sambas, com cinco, assim... Poderiam ser melhores, digamos assim, mas o sexto samba é aquele que, para mim, até o momento das escolas fazem disputa, é o melhor samba que eu vejo no grupo de acesso, talvez brigando com os que eu citei do Número de Padre Miguel. É o samba da parceria do Juno Fionda. Tem uma primeira parte inspiradíssima, muito inspirada, tanto em neto quanto em melodia. A comparação que ele faz com o voá, com o passarinho, assim, é um negócio sensacional. Então, como dizem alguns analistas, né, você precisa ter um samba bom. A Cubão tem um samba bom, um samba ótimo. Eu ainda não vi as encomendas, embora o Samba da Sossego já esteja circulando no YouTube do WhatsApp. Eu até já recebi, mas não consegui ouvir ainda. Mas, pelo menos, das escolas que estão fazendo disputa, eu acho que a... Assim, o Sérgio Cubão escolheu o do Fionda, eu acredito que escolha. É uma escola que tem tradição de escolher o seu melhor samba na disputa, pelo menos nos últimos cinco, seis, sete anos. E eu acho que, mesmo com mudança de diretoria, ela manteve essa tradição de escolher o melhor samba, ou pelo menos um dos dois melhores. E eu acho que a Cubão, escolhendo esse samba, vai ter, se não o melhor samba do ano, nos três melhores. Então, pra mim, pelo menos o que eu vi, embora a safra da Nunes Padre Miguel seja mais homogênea, a escola tenha quatro boas opções, eu acho que é o melhor samba que eu vi até agora das disputas. Poucas escolas fizeram disputas, já falei em outro vídeo, é uma disputa meio, assim, bastante deficitária, nem meio, bastante deficitária, tanto para a escola quanto para os compositores. É um grupo que paga dez mil reais de direitos. Então, a tendência é que realmente as encomendas, assim, com raras exceções, tipo, o Império Serrano, o Nunes Padre Miguel, que tem frequência de quadra mais forte, né? Vamos ver o que o Império de Cubão farou mais à frente. Falta a Rocinha, que não divulgou o enredo, não divulgou nada, informação que eu tenho que será um enredo inédito, mas o prazo limite de entrega de samba é dia nove de setembro. Então, o tempo é muito curto, faltam duas semanas, na verdade, para divulgar o enredo, o sinopse, a disputa, assim, eu estou achando meio... oficialmente, pelo menos, publicamente, não saiu nada. A informação que eu tenho em off é essa, vamos ver se vai se confirmar. Eu vou finalizar, né, fazendo um comentário. Eu recebi algumas críticas, que é normal você ser criticado, elogiado, ninguém é obrigado a concordar com o que você fala o tempo todo, com a sua análise o tempo todo, com os seus pontos de vista. Mas eu li algumas críticas no sentido, ah, quer falar de samba, mas não vai às quadras, etc e tal. Nesse momento, que em todas as escolas em que eu abordei a safra de sambas, eu procurei dar um viés, assim, uma análise geral antes do início da disputa. Lógico que a São Clemente já começou a disputa, a União da Ilha, que eu também, o outro vídeo de hoje também, já começou, mas, assim, está bem no início ainda. A ideia, justamente, é a primeira impressão. E vamos ser sinceros, o... Quando você sai uma safra de 20 sambas, 25, 30, você ouvindo os CDs, você consegue saber quais são os 6, 7, que aí sim vão para a quadra brigar. Que aí sim a gente vai ver o que vai acontecer na quadra para decidir qual será o vencedor. E 6, 7 sendo, assim, otimista, porque, assim, a maioria, 90% das disputas, você tem 3 sambas, 4, no máximo, que realmente vão brigar. Isso quando não tem outros, por exemplo, Péreo da Tijuca e Cubango, você não tem um samba. Não acredito que a escola fuja disso. Então, eu acho, assim, nesse momento, nesse estágio da análise, o fato de fazer análise pelos sambas nos CDs não me parece algo que torne a análise infundada ou incorreta. Até porque quem realmente não é, assim, fissurado, fissurado, quer saber quais são os 3, 4 sambas, que ele tem que ouvir, que são os que vão disputar. Esse foi o objetivo dessa série. Falta a Mangueira, tipo, divulgar os sambas, né, os sambas já foram em 3, mas não foram divulgados ainda. Falta a Portela e falta a Estácio, já que a Tijuca vai encomendar, né, a princípio, o Jorge Aragão, do nome André Diniz. Mas eu queria deixar esse recado final, que a ideia da série é realmente uma análise mais geral, e eu penso que você pode fazer uma primeira análise dos sambas pelos CDs, sim, sem problema algum, tá? É isso. Peço a quem gostar que divulguem suas redes sociais, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.